Então, uma boa tarde, pessoal. Damos início à segunda aula do curso Relato Integrado e Sustentabilidade. Me confirme alguém o que vocês estão vendo aí na tela? O cronograma das atividades. Perfeito. Então, a primeira aula já foi, a segunda é hoje, essa palestra. E a terceira, relembrando, é uma aula síncrona, ao vivo. Essa pessoa que virá na próxima semana é a primeira vez, é fantástica, pessoal. Ela reúne, ela é uma pessoa que veio de ecologia, muita experiência e depois foi para o mercado financeiro. É o contrário da minha pessoa. Eu sou do mercado financeiro e fui para a sustentabilidade. Então, ela tem muito para falar e eu pedi para ela focar o que está acontecendo, principalmente nesse mês, em relação ao Relato Integrado. Houve muitas mudanças, o mundo inteiro acordou e, assim, abriu-se o caminho para que o Relato Integrado se torne obrigatório. Então, aumentam as janelas e oportunidades para vocês, independentemente se são contadores ou não. Então, eu pintei de amarelo aqui a primeira aula, porque já foi. Então, a segunda aula, que é hoje, eu não sei, eu tentei não maximizar aqui, mas não consegui. Dia 23 de agosto. Então, a gente separa sempre em atividades obrigatórias e atividades complementares. As obrigatórias, por que eu falo obrigatória? Porque vai cair na prova. Eu vou fazer uma ou duas questões lá sobre cada tema, né? Então, hoje tem a palestra. Esse BCN, que é o Balanço Contábil dos Estados Brasileiros, vai ser hoje também. Vamos conversar sobre os grupos, né? É só para lembrar, vocês podem atualizar diretamente lá na planilha do Excel atualizável, né? E tem uma leitura aqui, que é o artigo base da palestra de hoje. Ele está publicado nesse link, tá? E tem um vídeo da ELAB, acho que para o Ministério da Infraestrutura. É mais ou menos o assunto e vocês vão ficar impressionados. Então, eu dei o mesmo trabalho para vocês, para eles. Então, eles fizeram o relato integrado do Brasil. Então, imagine, funcionários do governo federal, do Ministério da Agricultura. E qual que era o foco? Eu perguntei para eles. Vocês têm que pensar no Brasil daqui a 20, 50 anos, final de século, se existe a possibilidade de se tornar uma potência verde, né? Ou seja, um país de ótima qualidade de vida, respeito à natureza, aos limites, né? Então, os limites não só físicos, sociais e tal, né? Então, vocês vão ver que isso é uma tarefa quase que impossível, né? Se fosse da minha geração, da geração de vocês, porque exige mudança interna também. Não adianta só fazer o físico, né? Vocês têm que trabalhar. Então, aqui, vocês vão ver projetos. Por exemplo, um dos projetos, eles fizeram numa região, é usina de hidrogênio. É fantástico, né? Então, aqui, aqui é da turma anterior, se vocês quiserem assistir. Esse aqui é uma... Ela tem uma agência de investimentos, né? Veio dar uma palestra. Então, fica à vontade para vocês também, tá bom? Então, agora... Me confirmam se vocês estão vendo aí os slides do balanço contábil das... Sim, professor. Tá bom, obrigado. Então, eu vou colocar aqui... Ok, eu vou usar o slide hoje, tá bom? O que vocês estão vendo, pessoal? A tela inicial do slide tá certinha. Ela tá limpa ou tá cheio de... Ah, ela tá com as informações para você também, eu acho, de passar o slide, fazer a anotação. Não tá... Ah, então, eu acho que como eu tô usando duas telas, ela tá fazendo o contrário, né? Você pode ordenar as telas, professor. É, né? Então, como que eu faço? O que vocês estão vendo agora? Nada, né? Vamos ver. Nada, eu sou desktop. E agora? Um décimo de antes, professor. Ah, eles quiserem exibir configurações, se eu não me engano, professor. Me ajuda aí, que aí, senão eu vou repetir a tela. Mais? Não. É, na segunda opção, exibir configurações. Quase certeza. Vamos ver ativar, interromper, compartilhar. É lá do computador? Então, nos três pontinhos, embaixo do slide, talvez. Aqui, né? Ou aqui de tela. Piorou, né? É, agora eu tô na dúvida também. Bom, incomoda olhar desse jeito ou não? Nem um pouco, professor. Então, vamos lá. Talvez quem tá no celular não vai se me ver direito. É. Você pode tentar, no Zoom também, trocar a tela que você tá compartilhando. Talvez funcione. E como que eu faço isso? É que nem compartilhar a tela normal, só que vai aparecer uma opção entre a tela 1 e a tela 2. Ah, eu faço o contrário, né? Então, peraí. É, você dentro do Zoom. Eu jogo o Zoom pra cá e jogo esse pra cá. E agora? O que que aparece pra vocês? Não, é na opção de compartilhar do Zoom. Você teria que parar o compartilhamento. E aí, depois, compartilhar de novo, escolhendo a tela aqui, invertida, no caso. Então, aqui, vamos ver aqui. Vamos compartilhar. Vamos deixar aqui a minha cacetada. Tem que compartilhar a tela. Ah, fala 2, é isso? Isso. Olha, obrigado. Agora sim, professor. Você tem um ponto na nota, na última prova. Você pode me cobrar, viu? Ah, obrigado. Qual o seu nome? É Pedro. Tá bom, Pedro. Então, vamos lá, pessoal. Balanço Contábil das Nações e dos Estados Brasileiros foi o primeiro artigo que o nosso NECMA, Núcleo de Estudos e Contabilidade em Meio Ambiente, ele realizou. E eu fico contente com a turma desse semestre, porque esse artigo foi escrito por nós aqui da FEA, de contábeis. Tivemos biólogos, tivemos físicos, pessoas de energia, advogados, né? Foi muito bom. Então, aquilo que eu achava impossível, era possível para o biólogo. E aquilo que o biólogo achava impossível, para nós era simples, né? Então, foi esse resultado. Tá bom, pessoal? Então, se vocês lerem, vocês vão ver. Ah, para começar, eu coloquei aqui esses três grandes visionários. Por que eu coloquei esses três grandes visionários? Então, você vê, a idade média nessa época era 30 anos, né? E eles viveram 80, 84, 84. Esse aqui, que eu vou falar, viveu um pouco mesmo, porque morreu doente, né? Então, o Ford, por exemplo, era um grande visionário, né? O que ele falava? Ele já falava que o futuro era veículo elétrico, né? Olha aqui, um protótipo, não, um veículo elétrico. Em 1901, 38% da frota de veículos de Nova York era movida a eletricidade. E qual que era o problema a enfrentar? São os problemas que a gente vê aí, a discussão nas redes sociais. Não, que a bateria polui mais e que não tem não sei o quê, não é eficiente. Aí, ele pediu para um amigo dele, o Thomas Alva Edson, que eu fui ver, né? Para mim, era um inventor, eu acabei mudando de opinião. Ele era um empreendedor, um homem de negócio, comprador de patente, né? Na biografia dele, até se discute se ele que inventou a lâmpada mesmo, né? E aí, ele começou a desenvolver uma bateria eficiente, né? E, com certeza, ele teria já desenvolvido, né? Só que, nesse meio tempo, o coronel Drake, na biografia, fui ler bastante a biografia dele, ele era chamado de louco, o coronel louco. Era um doido, né? E ele teimava que existia uma fonte de energia inovatória, eficiente, maravilhosa. Era o petróleo, né? Que ninguém sabia que era na época. E, assim como a gente fala hoje do hidrogênio, da energia nuclear de quarta, quinta geração, né? A solar já é a realidade, a eólica já são realidades aqui no Brasil, né? E aqui, em 27 de agosto de 1859, ele conseguiu furar o primeiro poço de petróleo, vocês estão vendo aqui escrito, a 23 metros de profundidade. Jorrou naturalmente, não precisou de bomba. E como que ele conseguiu isso? Ele adaptou tecnologias de perfuração de postos de sal, né? Das minas de sal e das minas de carvão, para explorar o petróleo. Aí, jorrou aquele líquido preto. Cinco anos depois, já existiam no mundo, inclusive no Brasil, mais de 500 indústrias petrolíferas, produzindo o petróleo ao custo de alguns centavos de dólares por barril. Você vê, hoje custa mais de 100 dólares, né? Então, você vê que, para mostrar o quê? Eu não tenho dúvida, né? Não são somente as dificuldades e desafios de ordem física, biológica, sociais, mas você vê como que a parte econômica é importante, né? Então, eu acho que é por isso que o nosso núcleo teve tanto sucesso e nós fomos procurados para ajudar muitas pessoas, né? Por quê? Só a ecologia? Só pensando em energia? Só pensando em água? Só proteger a floresta? Só isso? Só aquilo? Ficam aqueles diálogos que, hoje, já não têm tanta força. Então, é necessário o quê? Agir. Então, quem é que vai fazer a mudança nas próximas décadas? Que é muito mais forte, qual é o ator que é muito mais forte que o governo, a própria sociedade, mais forte que as academias, né? São as empresas. Então, se você pegar as 100 maiores economias do mundo, colocar em ordem decrescente, dentre as 100, assim, metade são empresas, não são países. Então, é por isso que nós montamos o balanço contábil das nações, vocês vão ver o que é, que é aplicável à empresa também. E aí, de cara, eu coloco dois quadros para vocês aqui, ó. Esse aqui, né? Que vocês estão vendo. E vocês vão ver. Esse aqui. Pessoas vulneráveis à pobreza. Vocês vão ver com calma, ler o artigo. Eu vou tentar correr um pouquinho para ver se sobra mais tempo para vocês participarem. Então, a gente, por exemplo, o que é extrema pobreza? Tem 50 mil conceitos, né? Pela ONU, é o que vive com menos de um dólar e não sei quanto por dia, etc. Mas a própria ONU e outras entidades, eles falam em traços de extrema pobreza. Então, eu comecei aqui em ordem analfabetos, 780 milhões, que não tem água, é para beber, né? 800 milhões. Imagine para tomar banho. Subnutrição crônica, fome, né? A extrema pobreza da ONU, que mora em favelas. Ou seja, todas essas pessoas fazem parte da extrema pobreza. Jovens fora da escola. Aí, a gente foi concorrendo tudo aqui, ó. É assustador. É isso mesmo. A 60% da população do mundo, e aí o Brasil também, né? É lógico, né? Talvez até com mais incidência. Tem traços de extrema pobreza. Então, qual é o objetivo número um que as empresas têm que trabalhar? Na minha opinião, não tenho dúvida. Por isso que eu trago isso já de cara para vocês. Vocês devem estar aqui no meio, nos 27%, ou aqui nos 13%, numa situação mais confortável. Então, o que tem que ter que trabalhar? É nesse ponto aí, tá? Esse outro ponto, o Congresso Mundial de Contabilidade de 2018, teve esse título, né? Se os contadores poderiam salvar o planeta. Quem começou foi a sua Alteza, o Príncipe de Gales, em 2004, 2006. Tem artigos publicados em Harvard, né? A primeira vez que eu li esse artigo, eu achei esse, nossa, estão apelando. É muito, né? Mas esse foi o título, né? E ele foi quem encabeçou o movimento do Relato Integrado. Nós participamos desde o início, né? O professor Nelson participou praticamente de todas as reuniões lá no castelo dele. E ele abriu a reunião dizendo o seguinte, vocês que têm mais ou menos a minha idade, os seus filhos já não terão o mesmo nível de conforto e facilidade que nós tivemos. muito menos os seus netos, tá? E nós temos que agir, nós temos que agir. Então, vamos deixar os discursos de lado e vamos começar a fazer, tá bom? Então, o Relato Integrado está na moda hoje, né? Caiu agora o ESG. Na minha opinião, eu acrescento mais um E de econômico aqui também, tá? Deixa eu ver aqui. Por que que... O que que justifica dizer que... Avaliar a parte não financeira, né? Então, na década de 70, olha só aqui, ó. Como que era o valor eixo de uma empresa? Se você avaliar o valor de uma empresa. Ou faz um cálculo de valor eixo, que é relativamente simples de fazer. Ou é o preço na bolsa. Então, ó, 17% em média do valor era intangível. E 83% era tangível. Então, como que você valorava uma empresa? É o quanto que ela tem de dinheiro, de estoque, duplicado se a receber, imobilizado, terrenos, maquinário. Hoje, pessoal, olha aqui o que aconteceu. Inverteu, pessoal. Aquilo lá quase não vale nada, né? Tá depreciado. Então, nós temos aqui, ó, capitais não financeiros. Então, é por isso que nós queremos essa disciplina. Porque a contabilidade tradicional sempre reportou somente informações financeiras. E de uma década pra cá, pelo menos, o mundo quer informações não financeiras. Tem um vídeo que eu não vou passar pra vocês. Até pensei bem aqui, né? Mas ele vai repetir o que vocês já sabem. Vocês podem olhar. Eu já disponibilizei. Tá no YouTube. Tá no meu canal YouTube. E tá no Moodle também. Esse trechinho aqui, entre 1 e 36 a 8, são 7 minutos, mais ou menos, é uma mensagem de sua alteza, o príncipe de Gale, pra nós brasileiros, pra nós fianos. Ele fez outras. Ele fez num congresso. Nós pedimos um vídeo de um minuto pra fazer a abertura do Congresso Internacional de Contabilidade, que é realizado na USP, que é o maior da América Latina. Ele falou, acho que uns 10 minutos, né? Ele deu um minuto, parabenizou lá o professor que estava se aposentando. Agora, vou pedir a permissão. Vocês me escutem, né? Então, eu deixei aqui pra vocês assistirem com calma em casa, tá? Quando se fala de mudanças climáticas globais, eu gastava metade da palestra da aula de hoje falando disso. Mas eu acho que não precisa mais. Porque vocês fazem parte de uma geração que nasceram após a Rio-20 e a Rio-92. Então, vocês já têm no DNA. Então, falar de aumento de temperatura, já subiu 1.1, 1.2 na média. Olha o que está acontecendo na China, na Europa, no Brasil, extremo. E quando fala a mudança de temperatura, não é só mudança, é diminuição também. Como muda as correntes marítimas. Então, a corrente de umidade muda e é calor extremo de um lado e frio extremo do outro. Então, se vocês olharem aqui esse link que eu deixei, tem um joguinho lá legal que vai mostrando ao longo dos séculos. E aqui, nos nove limites do planeta, nós temos três aqui que já foram pro Beleléu, né? Que já estão na área de risco, é a biosfera, o fluxo bioquímico, nitrogênio, né? E mudanças no uso do solo. Por isso que, para o Brasil, é urgente mudar a agricultura, né? E aqui, vocês têm lá também, tem um videozinho, vocês podem assistir lá um vídeo, acho que de nove minutos, e quem não conhece, ele explica bem, tá? E essa é uma pesquisa que eu vou fazer com vocês, então, eu queria que vocês já refletissem em quais colunas vocês se encontram. Eu sempre pergunto, pessoal, uns 20 anos já, as pessoas estão cientes das mudanças climáticas globais, né? Então, aqui, até agora, 9% é indiferente. Indiferente é assim, eu não acredito, nem acredito. Às vezes, eu nunca ouviu falar, impressionante, né? Alunos da USP que vêm de escola particular, a gente acha alguns que não ouviram. Alunos de escola pública, todos ouviram, né? Já vêm, assim, com um know-how, assim, de sustentabilidade. 28% acham que não é sério, falam, eu acredito, mas não é sério. A ciência vai dar um jeito. Falei, dá, por exemplo, no tsunami do Japão, eles consertaram lá. Uma semana já tinha estrada para andar. No Taiti, não. Imagina se isso acontece na África, na parte pública da América Latina, no meio ali da Europa, talvez para desmontar aquilo é difícil, né? Você viu as casas lá? Eles descobriram agora que não são preparadas para muito calor, né? Ao contrário do Brasil, né? 18% é sério. Eu estou aqui no muito sério. Por quê? Mas tem esperança. Esperança é o desenvolvimento sustentável. Trocar a palavra desenvolvimento econômico por sustentável. Então, o que é o sustentável? É o econômico, social, ambiental, governança, etc. Se tiver alguma... Vocês estão lendo... Aparece o chat quando eu maximizo aqui? Olha... No Brasil, 70% das emissões anuais é mudança do solo. Então, só confirma isso, né? Muito legal. Se vocês estão lendo o chat e achar alguma coisa interessante, pode me interromper e falar. E tem gente aqui na última coluna que acha que é seríssimo. Ou seja, que já não tem chance mais. O mundo já teria acabado em 2012, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que no mundo não vai acabar. Por quê? É que nem a pandemia, né? Parou o mundo inteiro e eu achei que não teria condições de pagar o auxílio emergencial. Você viu que conseguiram, né? E o PIB não controlaram. O mundo inteiro fez isso, né? Então, ou seja, se o mundo não mudar por ação planejada, ele vai mudar por ação obrigatória. Então, vai ter que mudar mesmo, né? Essa guerra na Ucrânia tem um lado ruim, né? Que vai afetar a economia como um todo. E tem um lado que a gente vai ganhar em, sei lá, uns 20 anos em tecnologia de uso de energia. Alguém vai descobrir alguma forma a mais, né? Porque lá eles estão no carvão ainda. A China não chegou no petróleo ainda, né? É basicamente carvão. Estados Unidos também usa muito carvão. E o Brasil já não usa mais carvão. Tem bastante petróleo, tem bastante pressão, mas tem muito sol, tem muito vento, né? Então, olha como nós somos privilegiados. E eu tenho certeza que vocês vão focar isso no trabalho de vocês. Então, vamos lá. Pessoal, então, vocês estão vendo aí o QR Code? Então, vocês, quem tiver com o celular aí, o computador é só colocar esse site aqui, o código, e digitar esse número, né? Aí vocês respondem. Olha, olha, você viu lá? Então, que coisa, né? É verdade, as mudanças climáticas, Covid. Em 1999, eu assisti a uma palestra na FAPESP, sobre mudanças climáticas globais. Eu fui lá para saber se de aumento de temperatura. Só que era uma série de 10 palestras, e aquele dia falava de doenças. Meu Deus do céu, eu tenho até medo de repetir aqui, né? Diz que mais de 50, das 100 maiores doenças, que só a vigilância sanitária conhece, metade já tinha entrado no Brasil. E ele falava do risco de... Ele chamava de epidemia, mas ele falava de epidemia global. Hoje nós sabemos a diferença de pandemia e epidemia, né? Então, legal. Então, você vê, pessoal, nós temos aqui... Olha, nós temos já uma base grande, 40 pessoas, e você vê que a expectativa que eu tinha de vocês realmente vale. é vale. Eu vou deixar em aberto até o final, mas depois a gente atualiza aí, né? Eu divulgo para vocês. E o que é que o nosso núcleo de estudos em contabilidade e meio ambiente, ele foi aberto formalmente em 2006, né? A gente se baseava em três grandes mudanças nos últimos 20 anos. A globalização, sem precedente. Vocês já nem sabem o que era não-globalização. Vocês já nasceram aqui, né? Para vocês, China, Japão, Estados Unidos, aqui, é a mesma coisa, né? A crise de 2008, e que nem os economistas talvez tenham acordado, foi a maior mudança. Os bancos americanos quebrando, vocês vão estudar bastante isso, né? O que que isso fez? Ele mudou o sistema de acumulação de riqueza e de lucros, né? Então, não é só o financeiro, o foco financeiro. Então, a empresa que não acordou para isso, e é por isso que nós estamos falando aqui dos capitais não financeiros, né? Vai quebrar. A internet, que vocês também são geração internet. Eu coloquei aqui um quatro pandemias, porque vocês foram os primeiros, né? Provavelmente, que passaram na íntegra, né? Com uma capacidade já de raciocínio, de crítica, de reflexão. Então, isso vai influenciar toda a vida de vocês, e eu tenho certeza que é para o bem. E tem aqui quintas. Se você olhar aqui, eu deixei no final da palestra como anexo, né? O que que espera o Bill Gates, né? O Al Gore. Então, tem muitas coisas boas e ruins aqui, né? A gente fez aqui uma série de palestras, em 2010, para tratar do relato integrado, ele nem existia ainda. Nós fizemos esse evento aqui, lá na fé, aqui na fé. Diálogo IFRS e GRI, né? E o presidente da GRI, Ernest Ligteringe, um holandês, para nossa sorte, estava no Brasil e ligou lá na secretaria, se inscrevendo para o evento, né? Foi uma sorte nossa grande, né? E ele fez a palestra de abertura, tudo isso aí eu coloquei, vocês podem assistir. Então, o que que a gente falava aqui há 10, 12 anos e comparar o que nós estamos falando hoje? A primeira norma do relato integrado são 2013, as provas que vocês vão fazer é basicamente sobre esse conteúdo, mas algumas coisas, né? E outras publicações que foram feitas no Brasil, no exterior. Quem conhece contabilidade, em 2018, se tornou um capítulo manual de contabilidade societária, é da Fipecaf, tem mais de 40 anos esse livro. Esse é o livro que eu recomendei para vocês, se vocês adquirirem, ajuda a família, se não adquirirem, não tem problema, mas aqui tem tudo, né? Todo histórico, tem o detalhe, tem o link de vídeos, tem o glossário bom, né? Esse foi o outro livro que a gente escreveu em parceria, é a missão do nosso núcleo de estudos. Esse quadro, pessoal, eu comecei aqui, imagina, volta aqui em 1999, então eu voltei aqui um pouquinho e começamos aqui. Então, todo ano eu acrescentava, a gente mesmo colocava aqui alguma coisa que era importante. Então, ó, relatório Bluntley, em 1987, onde cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável. Olha aqui, em 86, Ucrânia, né? 2011 foi em Fukushima, né? 2011, Fukushima. Olha só, um ano antes, alguns professores da Poli, da Energia, da Péia, fizeram um livro sobre o futuro da energia. E esse livro foi lá, já estava agendado, foi lançado na segunda-feira seguinte ao tsunami. O professor José Goldenberg, que ganhou um prêmio Nobel, depois a gente comenta mais sobre isso, ele abriu o evento fazendo assim, pessoal, boa tarde, tudo que eu escrevi aqui, eu já não tenho mais certeza, tá? A segurança do Japão, que era o mais seguro, né? De uma usina nuclear. Imagina se uma bomba e começa a irradiar lá da Ucrânia, aí eu jogo a bomba lá na Rússia e aí os Estados Unidos, a Europa está repleta, tem mais de 400 usinas atômicas no mundo, né? Produzindo energia. Fora o arsenal que tem de armas nucleares, né? Então, olha o perigo instalado. Então, é necessário, e que está no futuro, pegue todas essas reservas de energia atômica e use como energia elétrica, né? para a satisfação da população. Aqui não tem muita didática, pessoal. Isso aqui eu acrescentei hoje, eu achei importante, olha. O Brasil, teoricamente, foi descoberto em 1500, né? E aqui, ó, tinha 50 e... Ó, 80 anos depois, já tinha 57 mil habitantes. Invadiram aqui, olha. Quase metade era branco, né? Tinha os índios. E olha aqui, esses escravos não estavam aqui também. Então, olha a participação aqui dos índios, dos escravos, né? Então, quando alguém pensa assim, cota racial, não sei o quê, é justo, não é justo? Porque é claro que é justo, não tem que olhar isso, né? Então, o Brasil já chegou a uma população de 50% de negros, né? E hoje, mais de 50% são negros e pardos. Então, a nossa origem é muito importante, né? E eu acho que, assim, a encíclica papal, que eu vou falar depois, a ONU se preocupa em transformar o mundo externo. Energia, água, trabalho, emprego. Muito legal. A encíclica papal, escrita por cientista, ele fala a mesma coisa, só que tem alguns parágrafos que falam que você tem que mudar internamente o conceito de felicidade, satisfação, né? Solidariedade, essas coisas. Então, e a gente tem que fazer as pazes com a nossa origem, não podemos renegar as nossas origens. Eu tentei classificar aqui, em vermelho, alguns eventos que priorizou mudanças climáticas, azul, de reportes e relatórios, né? De sustentabilidade. Olha, e pandemia. Pandemia, você vê, nós temos aqui, aqui, 2020, que começou, né? Mas tem aqui também, a gripe espanhola, matou muita gente aqui, há 100 anos atrás, e tem outras aqui também, né? E energias. Então, você vê que a energia, com certeza, está ligada a nós, assim, né? Tem um amigo meu que fala que o ser humano, ele é energífago, ele come energia. Aqui no esquerdo, eu nem vou perguntar, mas é nível de CO2. Então, aqui, ó, já passou de 470, né? Está mais de 500. E quando eu comecei a estudar isso, o pessoal aí do, lá de São José dos Campos, aí da USP, né? Que estuda climatologia, né? Eles falavam que não podia passar 390. E eu fiquei preocupado. Aí passou, cara. Meu Deus, ainda bem que o mundo não acabou, né? Mas você vê que, então, houve um aumento, então, isso comprova a ação humana, né? Então, tudo isso no livro tem um detalhado, e cada um desses pontos aqui tem uma descrição histórica. Então, por exemplo, para quem vai dar uma palestra, preparar alguma justificativa, algum material, esse aqui é uma fonte de pesquisa. Uma vez, numa aula de pós-graduação, nós ficamos 4 horas em cima desse gráfico, mas aí os alunos falaram mais, né? Aqui é interessante falar também, é o dia da sobrecarga da Terra. Ó, 2022 já saiu, né? Olha só, pessoal, o que que era isso? Quando começou, era assim, o dia do ano em que o que você já usou de recursos naturais, ultrapassa a capacidade do planeta Terra de repor. Então, você quase que não gastava, né? Quando começou lá atrás, né? O 87 aqui era 20 dias, né? Aí foi aumentando. 2019 aqui, a gente achou que isso aqui fosse disparar, né? A partir de 2009. Aí veio a pandemia, eu falei, nossa, vamos ganhar aqui uns 3, 4 meses, né? Mas não ganhamos tudo isso. E você vê aqui, 2021 já aumentou, e 2022 está mais ou menos equilibrado, né? Então, eu não sei, eu espero que não cresça com energia fóssil aqui, né? Use bastante energia renovável. Esse é o mesmo dia da sobrecarga da Terra, só que por países, né? Vocês têm a fonte aí, vocês consultam. Então, aqui a média, aqui, ó, 29 de julho, mas o Brasil está aqui, ó, dia 27. Só que tem países que, ó, o Catar, por exemplo, no segundo mês do ano, já se tomou a conta, né? E, por outro lado, tem aqui a Indonésia, que tem a floresta amazônica lá também, né? Esses países aqui, só no último mês. Então, tem países que cumprem mais e gastam mais e gastam menos. Então, se fosse inventar um imposto de importação, exportação, política fiscal, né? Quem sabe alguns de vocês não se tornem políticos, né? Para criar projetos também nesse sentido, né? E como que muda a cultura? Às vezes, é tornando obrigatório mesmo, né? Se deixar por espontaneidade, a gente adula muito os filhos e acaba estragando, né? E aqui, pessoal, na verdade, é o maior problema da humanidade, na opinião aqui de nós, daqui da FEIA, de escola de negócio. É claro que tem discussões de se a mudança climática é natural, se não é. Para a gente, isso é irrelevante, mas para nós, está com o crescimento da população. Então, olha só, eu nasci aqui. Eu nasci, tinha 3 bilhões de habitantes. Hoje, nós estamos em quase 8, né? Nós estamos em quase 8. A expectativa de vida era 53 anos. Meu pai faleceu com 48. E se a gente voltar para trás aqui, essa população estourou nos últimos 200 anos, 150, 200 anos. O primeiro bilhão surgiu em 1802. E se voltar aqui para o ano zero, na época de Jesus, tinha 170 milhões de habitantes, ou seja, o Brasil tem mais gente hoje. Aqui na época de Buda, volta aqui, tinha 50 milhões. Na época de Moisés aqui, 7 milhões de habitantes, né? Então, você viu que o mundo era muito pequeno. E qual que era a ordem? Tem que explorar, tem que desmatar, tem que inventar, tem que... A ciência tem que crescer. Então, esse foi um. Então, eu acho que a humanidade já chegou num momento de indiversão, que agora nós estamos falando de perigo, e daqui para frente, o que tem que fazer? Nós temos que respeitar o meio ambiente e usar principalmente tecnologia. Mas tudo para quê? Para a felicidade e o bem-estar de todos. De todas. Pessoas, árvores, água, etc. Então, na nossa opinião, esse é o maior problema, pessoal. Como fazer políticas públicas para um mundo tão cheio de gente? Como alimentar essas pessoas? Como garantir moradia? Etc. Etc. Essa estimativa é o modelo ONU. Sim, talvez não chegue. A da ONU chega a nove, em meados do século aqui. Então, aqui eu atualizei um pouquinho. Depois me manda um e-mail, se tiver mais informações. E agora, pessoal, finalmente chegou a hora de falar sobre o modelo balançando contábil das nações. Eu vou interromper um pouquinho, para vocês respirarem um pouquinho, perguntar se alguém tem uma dúvida, alguma pergunta, aproveita. Aí eu descanso aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos tocar aqui. Eu vou compartilhar de novo. E o que eu tenho que fazer? Será que é a mesma coisa? Só me confirma se está tudo certo aí? Sim, estamos vendo. Está um pouco menor a sua tela. Ah, tá. Vamos ver, então, aqui. Vamos ver. Nossa, a população. Aqui, o balanço contábil das nações. Para quem é da FEA, não estranha nada isso. O que é um balanço contábil? O lado direito chama ativo. O lado direito, aliás, lado esquerdo. O lado direito chama-se passivo, é o abrangente, que é subdividido em passivo e patrimônio lírico. Ou seja, é a soma desses dois, tem que bater com esses dois. Em resumo, assim, você não pode gastar mais do que ganha. E o que você gasta aqui, ou você vai usar recursos próprios, ou passivos, que são empréstimos, né? Essas coisas. Quando o ativo é maior que o passivo, que é o que se busca, dá superávit. Então, o superávit é regra, pessoal. Não é maldade isso, né? É regra para a empresa, é regra para o governo. Ou seja, é não gastar mais do que ganhar. Então, por exemplo, na minha opinião, inadmissível pedir para uma pequena empresa para ser sustentável, se ela não consegue pagar as contas. Então, tem que ter um equilíbrio, né? E se for o contrário, né? Se tiver mais digna do que ativo, é uma situação deficitada. Então, nós fizemos isso para o mundo. Aí, nós pegamos sete países, que vocês vão ver aqui, e o fator-chave que nós utilizamos foi a energia. Então, aqui, esse gráfico ajuda a explicar. No eixo Y, índice de desenvolvimento humano. No eixo X, consumo de energia. Então, olha aqui os Estados Unidos, aqui no quadrante maior, né? Ele tem um índice de qualidade de vida elevado, na média, e é um grande consumidor de energia. Qual é a nossa meta? O que seria um país sustentável? Seria que, nesse cor-de-rosa aqui, ele tem que fornecer para a população, para os habitantes, para as cidades, um nível de qualidade de vida elevado, mas não um consumo abusivo de energia, principalmente a energia suja. Então, e aí nós fizemos correlação num monte aí, acho que umas 200 variáveis, estatisticamente reduziu para aí dois, três, mas aí foi consciência sua energia. Então, o que nós fizemos? Voltando aqui, como que nós avaliamos o ativo de um país? Nós pegamos o PIB, paridade e poder de compra, per capita, só que nós calculamos, menos a depreciação, baseada na energia, aqui em tonelada, equivalente a petróleo. Então, quem consome mais per capita, a deprecia mais. Por quê? Esse é um erro da economia, tem bastante economista aí, quem sabe ajude a criar um novo índice aí, né? Se o PIB no Japão, em 2011, por que aumentou? Porque tem um monte de serviço, de hospital, de construção, de prédio, né? Se o PIB de uma região que explorou bastante petróleo naquele período, aumentou. Mas, na verdade, você tem que baixar o estoque. E o petróleo que estava lá, que não tem mais? Então, na verdade, o lucro é só a diferença. Então, é isso que nós fizemos. Pegamos um ativo líquido. E o patrimônio líquido? Olha que sacada, pessoal. Por isso que quando junta biólogo, químico, físico, contador, economista, né? Ele foi avaliado pelo saldo residual de carbono. Ou seja, nós avaliamos, pegamos os cenários do IPCC, foram 16 cenários para todos os países escolhidos. desde, assim, cumprimento ou não na época do protocolo de que outro, uso de tecnologia para absorção de CO2, e não sei o quê, não sei o quê, etc. Aí nós pegamos a média, e aí nós calculamos quanto cada país tinha de biodiversidade, de ar, rios e principalmente floresta. Quanto que isso absorve de CO2? Usamos o mesmo critério para todos, e aí tem o saldo residual. Ou seja, quem emite menos do que consome, aqui é positivo, senão é negativo, tá bom? E aí, de energia, isso aqui talvez ajude a explicar. O consumo médio mundial de energia, na época, era 1,69 tonelada equivalente de petróleo. Aí nós fomos lá com o professor Ortega, da Unicamp, ele tem uma disciplina chamada Contabilidade Emergética, com M, eu acho que vale a pena. E com isso corresponde a 46.300 quilocalorias por dia. O que significa isso, pessoal? Se você pegar toda a energia consumida num ano inteiro, dividir por 365 dias, e dividir pela população mundial, deu 46 mil calorias por dia, na média, per capita. Aí eu perguntaria para vocês, o Brasil, vocês têm ideia? Alguém pode chutar, falar? Pelo menos, se é mais ou menos do que a média? Alguém escreveu lá? Menor. Então, já foi um chute bom. O Brasil é menor. Estados Unidos? O Brasil, acho que dá... Não, já esqueci, eu já falo, mas é menor que a média. Acho que dá uns 30, mais ou menos. Estados Unidos? Duvido que vocês acertem. Eu vou fazer uma perguntinha dessa lá na prova. 200. O Arthur falou 200. Acertou. Estados Unidos é 201. Bangladesh, o relatório, Esther previu que seria o país que sofreria primeiro. São Paulo não é o estado brasileiro que tem o maior consumo per capita. E aluno da USP, regra geral, tem um consumo muito mais elevado do que 46, na média, tá bom? Talvez esse perfil esteja mudando. Então, o resultado, eu já vou mostrar já para vocês aqui. Eu já mostro para vocês aqui. Mas, regra geral, o Brasil é 30, Estados Unidos é 211, Alemanha e Japão, cento e pouco, né? E isso aqui é importante também, quando se fala em emissões de gases de efeito estufa, porque a regra agora é descarbonizar o mundo, né? Descarbonizar as economias. Então, eu montei esse gráfico aqui, esse quadro, acho que ele pode ser sempre atualizável, para mostrar o quê? Não adianta nada a gente proteger a Amazônia aqui. É claro que não é bem assim, né? A Amazônia é bem mais grave. se esses dois aqui, grandões aqui, não liderarem o processo de mudança do mundo. Olha que situação, pessoal. Então, aqui, como brasileiro, a gente se sente assim, meio com as mãos atadas. O que teria que fazer? Quem sabe, alguns de vocês aí se tornem diplomata, político, principalmente em negociações internacionais, né? O que aconteceu no mundo quando o Bolsonaro falou em desmatar a Amazônia, né? Teve mais efeito de proteção da Amazônia do que os 20 anos que nós ecologistas ficaram lá na Amazônia. Eu estou há 15 anos lá, né? Falando para proteger. Ninguém conhece a Amazônia, ninguém tem a ideia, né? Se não ficar lá uma semana, pelo menos, né? Então, você vê que a Alemanha, que é um estado brasileiro, né? Polui igual, né? O Japão polui o dobro, né? Então, a gente tem que estar sempre antenado aqui, como o problema é global, para esses dois grandes aqui. Depois vocês falam. Aí, nós fechamos os balanços, pessoal, com esses países, né? Brasil, Estados Unidos, Rússia, Índia, China. O mundo. O do mundo, na época, era 50 trilhões de dólares, PPP. Era 50. Tirou a depreciação, deu 40. O passivo era 56. Então, deu 15 trilhões de dólares por ano de prejuízo. Então, esse é o prejuízo até 2050. Nós vamos ter esse prejuízo por ano. E esse prejuízo é com o quê? Para mitigação. Antigamente, eu falava mitigação, mas agora, com o Acordo de Paris, tem adaptação, né? E talvez a adaptação para o Brasil seja mais importante do que só a miticação, né? Então, 15 trilhões de dólares. Então, a má notícia é que o mundo estará negativo se continuar do jeito que está. E não mudou muita coisa, infelizmente. E a boa notícia é que tem ainda recurso, né? É distribuído mais ou menos nos determinados países, mas tem recurso. Os dois únicos países do mundo que têm saldo positivo em escala é Brasil e Rússia. O Brasil aqui é basicamente a Amazônia, o Cerrado contribui, o que sobrou na Mata Atlântica também contribui, né? Você viaja aqui de São Paulo, vai lá para o sul, você pega a Mata Atlântica lá ainda conservada. Então, deu 544 bilhões de dólares. O que significa isso, pessoal? O Brasil gera um excedente de carbono equivalente a 544 bilhões de dólares. O mundo devia nos pagar, né? Ele está fazendo uma prestação de serviço ambiental, uma PSA, o mundo deveria trazer esses recursos de alguma forma, como já estão fazendo. A ONU criou um fundo, o fundo na Noruega, lá na Fundação Amazônia, que eu trabalho, recebe dinheiro, mesmo na pandemia, continuou, né? A Rússia, esse superávit, basicamente, a floresta boreal que está lá guardada, né? Está absorvendo CO2, mas se descongelar, ele joga tudo para a natureza, né? Você vê a Índia, que é mais pobre, né? Mesmo assim, está negativo. Olha os Estados Unidos, né? E eu vou mostrar aqui, esse é o mesmo gráfico, só que per capita. Então, Brasil. O Brasil, cada brasileiro, sobra por ano 2.800 dólares. para mitigação dos efeitos e mudanças climáticas. Olha a Alemanha, está deficitário 4,5, Estados Unidos quase 9, China, você vê a China, em consumo de energia, total é maior. Per capita, eles ainda não chegaram no nível dos Estados Unidos aqui. Olha que absurdo, né? A Índia também está negativo, o Japão negativo, a Rússia está positiva aqui. Então, o que significa aqui, nessa média, 2.300 dólares per capita? Significa o seguinte, que cada um dos 8 bilhões de habitantes deveria guardar 2.300 dólares por ano para mitigação dos efeitos e mudanças climáticas globais. E aí, são 10, 12 itens, né? Pandemia, desmatamento, doença, energia, água, enchente, seca. Uma vez fizemos uma palestra na UBS, o palestrante perguntou, qual que é mais grave? Enchente ou seca? A gente falou, enchente, porque vem e mata um monte de gente. Falou, não, a seca. A enchente vem e tem que resolver na hora. A seca é muito mais difícil de resolver, né? Então, e vocês leiam com calma depois no artigo, está um pouco desatualizado. Quem sabe incentive alguns de vocês a como TCC, eu ajudo a coorientar, atualizar, né? Esse tipo de análise ou de indicadores ESG. E agora, pessoal, mais uma pausinha aí para uma pesquisa. Eu estou pedindo aqui, expresse em palavras, pode ser uma ou duas, o que você espera do Brasil para o final desses séculos. Para as próximas décadas e para o final do século. E já pensando no trabalho de vocês. Então, vocês vão lá. Ah, o meu aqui, não precisa nem copiar o QR Code, ele já atualiza, né? Mudança. 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 Responsabilidade, reflorestamento, olha, liderança, né? Está mudando um pouquinho o nosso país, né? Assim, quando eu tinha a idade de vocês, meu Deus do céu, quando eu cheguei nos 40, eu falava, ah, não tenho esperança. Hoje eu já tenho. Principalmente da geração de vocês, né? Olha quanta coisa aqui. Adaptação. Provavelmente quem escreveu é que conhece, né? Consciência. Então, consciência vem de mudança interna, coesão social. São coisas que a encíclica papal fala bastante. Potência verde. Eu tenho certeza que, sim, teoricamente, é o país mais fácil para se tornar uma potência verde. Porque aqui, como tem muita pobreza, é só crescer, certo? Né? E agora, imagina desmontar um Estados Unidos, um Japão, uma Alemanha, né? Olha o que eles vão passar aí com essa guerra que a gente não sabe quando termina, né? A sustentabilidade sem petróleo. E vocês viram aí com o Ford, com o Coronel Drake, né? Não é que o petróleo vai acabar. E quando se tornar inviável. Então, você vê como a economia, por isso que o Príncipe de Gales entendeu, falou, olha, é o mercado que vai mudar o mundo. Não são as igrejas, não são os governos, e nem a sociedade civil é sem coesa, dispersa, né? E a mídia tem função, mas também é pouca, né? Então, 33 pessoas, você viu, consciência é bastante, mudança é bastante, Energia limpa. Você vê que isso aqui, né? É muito legal. Minha irmã gastava 800 reais de energia, hoje gasta 50. Ele colocou placa solar, aqui eu vou colocar também, eu tenho um aquecedor solar a barco, tem, então, isso aqui acho que vai ficar em aberto, e depois eu vejo se consigo e mando isso pra vocês. 35 pessoas, nós temos 70, então, vamos esperar aqui mais um pouquinho, né? Vamos passar um pouquinho mais de, na metade, até ver se as pessoas estão tendo acesso, né? Às vezes, estão no trabalho, ou estão em algum lugar, né? Ou com dificuldade, né? Então, relembrando que quem não tem, não consegue copiar o QR Code, pode entrar na internet, aqui, slide.com, e digitar esse código aqui, acessa da mesma forma. Então, pelo menos mais um aqui pra passar a metade. Obrigado. Qual que foi a palavra aí que surgiu, foi tão rápido que a gente nem percebe. Olha, 37. Olha, responsável da energia, coesão, importante, né? Essa coesão é importante, por isso que o ODS 17 é importante, né? Que é uma novidade em relação aos ODM, né? Então, tem que ter parceria, né? Em todos os aspectos, não é só parceria de dinheiro, de ideia, é transferência de tecnologia mesmo, né? Então, imagine se um doido aí, estão falando que vão inventar um iPhone aí por 100 dólares, muito melhor, né? Então, você vê que a tecnologia pode mudar muito fácil. Eu tenho mais um digitando, é 40, legal. Então, pessoal, eu vou deixar aqui, né? Então, vamos tocar aqui, deixa eu ver que elas são. Já, como passa rápido. E agora, eu vou passar a segunda parte desse trabalho. Nós fizemos o BCN, o Valor de Contábil das Nações, para cada um dos 27 estados e Distrito Federal do Brasil. Tá? Então, aqui, esse mapa é legal, que vocês já vão olhando, né? Então, olha a região verde aqui, norte, né? Nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, né? Eu nasci na região sul, aqui no Paraná, e moro em São Paulo, aqui já, desde pequenininho, né? Aqui na Amazônia, onde a gente leva os alunos, aqui no meio do mato, aqui, pega um avião, vai até Manaus, aí roda de barco, aqui umas duas, três horas, passeia em comunidades indígenas, depois fica numa hospedagem, né? Que os próprios ribeirinhos, imagine passar dez dias vivendo a vida de ribeirinho indígena, assim, com certo conforto, tem dorme em rede, os alunos, Tem banheiro, tem água, não precisa de água quente, porque lá é quente para burro, né? Num tempo indo longo, porque aonde a gente vai é o Rio Xingu, então ele é mais ácido, né? Então, você vê que a Amazônia não é só lá também, vem aqui para baixo também, Mato Grosso do Sul, expande aqui para outros países, tá? Aí nós pegamos os 27 unidades federativas do Brasil, aí cada um vai olhando para a sua, tá bom, pessoal? Se vocês já escolheram, ou quem não escolheu. Então, você vê aqui, consumo de energia, São Paulo não é o maior, você viu aqui o Paraná, per capita, Rio de Janeiro, né? Amazonas, né? A média brasileira, nós atualizamos aqui, o 1,22 TEP, aqui em quilo calorias, embaixo, o Piauí, ele sobrou, mas aí alguém aceitou o pedido, vai fazer no Piauí, é o estado mais pobre, assim, PIB, consumo de energia, disponibilidade de energia, mortalidade infantil, né? Então, é bom explorar todos aqui, tá? E quando se fala de coesão, a gente tem que resolver o problema do Brasil como um todo, tá bom? Emissões por estados brasileiros, pessoal, por que que o Mato Grosso passou São Paulo? Aqui já polui muito, né? O céuzinho escuro, aí cinza, né? Que quem mora na Amazônia, não sabe o que é isso, né? É respirar, e por que que tá passando aqui, pessoal? Que loucura, né? E aqui é floresta amazônica, aqui também, porque estão desmatando diariamente, né? E olha esse gráfico aqui, pecuária, né? Exatamente aí. Obrigado aí. E consumo de energia, você vê que a energia é diretamente, proporcional à população, né? Então, São Paulo, hoje tá uns 45 milhões de habitantes, então, consome mais energia, E o consumo de energia, o Piauí é pequeno aqui também, né? Vocês podem usar depois com calma. Culpa dos ruralistas, legal, depois nós vamos discutir sobre isso, né? Nós não temos o que culpar, nós temos que mudar a cabeça dele, né? Que é muito mais difícil. Se culpar, ele vai xingar a gente e continuar fazendo. estados brasileiros. Ah, deixa eu contar aqui também, pessoal. Eu fiz um trabalho já, sei lá, mais de cinco anos, no Rio de Janeiro, uma fundação de sustentabilidade, não sei o quê. E ela recebeu uma doação de 20 milhões de dólares. Falei, puta que pariu, né? E de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio de dois jovens, que eles receberam a herança do pai entre os filhos, e esses dois jovens resolveram doar a parte dele para esse tudo. E qual a conclusão que eles chegaram? Olha, estudos há 10 anos, que é inevitável o desmatamento da Amazônia. Por quê? Justamente por causa da pecuária. E não são nenhum os agronomistas organizados, né? Quem tem CNPJ, aí o governo consegue policiar. E a historinha que me contaram é assim, professor Caçai, vamos ver como funciona a grilagem. Olha, sabe quanto custa um hectare de terra? 200 reais, né? Sério? Então, eu vou comprar um monte lá. Mas não tem escritura, nem pode. Aí você compra uns hectares lá e faz o quê? À noite, você vai lá e mete fogo e sai correndo. Se não aparecer ninguém, de 1.800, ele passa para 2.000, né? Aí você consegue vender por 2.000 e valoriza. Vou falar, ó, legal. Aí você pega e põe uma cerquinha assim, põe uma araminha assim, e põe uns boizinhos para falar que é seu e deixa. Aí o preço vai aumentando. E aí ele mostrou, era uma equipe multidisciplinar grande, depois eu disponibilizo esse estudo, é riquíssimo, né? Falou assim, o desmatamento é inevitável. Qual é a única solução? Você pegar todo mundo que está lá e ensinar agricultura sustentável. Aí fizeram um acordo com o governo, com alguns bancos, com a Embrapa, com outros lá, que eu esqueci o nome, né? E aí eles chegavam com esses grilhores, os que estavam morando lá, e falaram, ó, tá bom, a gente te ajuda, a Embrapa faz isso bastante também. Só que você não pode desmatar mais. O que nós vamos fazer? Vamos aumentar a eficiência. Então, tem ajuda técnica, tinha empréstimo e dinheiro com taxa de juros negativa. Eu nunca tinha visto isso na prática no Brasil, né? E eu acompanhei por uns cinco anos, pelo menos, eu preciso até ver como que está. Para quê? Para mostrar para eles que manter a árvore era muito mais saudável do que desmatar. Grilheiro não, desculpa. Júlia. O Grilheiro é aquele que, se pelo menos criasse os boizinhos, mas ele é só o atravessador da terra. Depois, se alguém quiser falar sobre o guilaje e conhecer bastante, pode falar, tá bom? Estados brasileiros em área. Olha, pessoal, como São Paulo fica pequenininho perto da Amazônia. Olha o tamanho da Amazônia aqui, ó. E olha o tamanho do Pará, pessoal. O Pará, ele tinha, né, uma floresta amazônica quase igual aos estados do Amazônia. Só que já desmatou aqui, sei lá, uns 40%. Acho que não chegou na metade ainda. O Mato Grosso tem bastante aqui, né? Olha como é grande o Mato Grosso, os dois, né? E o Mato Grosso do Sul e assim sucessivamente. Então, como esse nosso país é grande, né? O São Paulo é relativamente pequeno, mas tem o maior PIB, né? Densidade é proporcional, né? Não, densidade não é proporcional. Olha aqui na Amazônia, é o maior estado brasileiro. E tem lá 4, 5 milhões de habitantes. Só que 98% dos habitantes moram em Manaus. E o resto? Todo o resto da floresta amazônica, né? Então, a densidade é muito pequena. Ou seja, não tem ninguém na Amazônia, pessoal. Por que não destruíram a Amazônia? É só arte, porque Deus é brasileiro, porque no dia que quiser, a China doou dinheiro para construir uma estrada melhor lá. E no Pará é o contrário. Por que que estão desmatando lá bastante? Porque tem estrada, né? Depois tem muita história para contar aqui. E aqui, mais uma pesquisa. Então, cite uma ou mais palavras que expresse suas expectativas em relação aos próximos 20 anos. Então, é para respirar um pouquinho. Obrigado, Júlia. O Felipe. Então, escrevo uma ou mais palavras que expresse. Decisivos. Legal. Professora. Oi. Enquanto a gente vai respondendo aqui, eu posso tirar uma dúvida com o senhor? Pode, por favor. Por favor. Eu ainda não entendi. Assim, eu entendi, eu entendo a ideia, obviamente de um balanço e eu entendi o geral aqui do que a gente foi vendo. Mas eu ainda não entendi especificamente como é que funciona esse balanço contábil especificamente. Assim, o que que exatamente é o ativo? O que que é o passivo? Você é de que unidade da USP? Da FEA mesmo. Ah, da FEA. De economia? ADM. ADM. Então, você não foi minha aluna. Então, o balanço é assim, o ativo é tudo que uma empresa tem e o passivo é tudo que ela deve. Ah, sim, sim. Eu entendo o que que é, como é que funciona um balanço contábil no geral? Ah, de uma empresa. É mais a sustentabilidade. Como é que você calcula o ativo nesse caso? O ativo, nós pegamos, eu disponibilizei o artigo para leitura, lá está detalhado com toda a formulação, já foi publicado, mas o ativo, nós pegamos o PIB e diminuímos a depreciação com base no consumo de energia. E o patrimônio líquido, a gente avaliou pelo saldo residual de carbono. Nossa, foi muito difícil fazer isso. e o passivo, como o nosso papa da contabilidade, que era um padre, que inventou a contabilidade, ele fala que o ativo tem que bater com o passivo. Então, nós apuramos o passivo por diferença, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. se você se interessar pelo assunto, a gente continua conversando, o artigo acho que vai ajudar bastante, e a gente continua, então você vê mais coisa, então essa pergunta foi mais ou menos igual às outras, né? Podemos dar sequência? Podemos. Então, aqui, esse gráfico, o pessoal dá risada, o pessoal, os alunos, vocês vão dar risada também. Nossa, quatro e meio já. População e número de bois. Então, olha aqui, São Paulo. São Paulo tem mais gente do que, aliás, tem mais gente do que boi. Boi. O boi aqui é o azulzinho. Boi. Mato Grosso, onde eu falo aqui, bateu o recorde de missões, tem mais boi do que gente. Na Amazônia, a Amazônia, por enquanto, tem mais gente do que boi. Hoje tem uns cinco milhões. E no Brasil, quando eu fiz essa pesquisa, aqui acho que não é 212 que eu atualizei um pouquinho. Tinha 212 milhões de bois. Então, tinha mais de um boi por brasileiro. Isso sem contar os outros aqui, pessoal. Equinos, bubalino, azino, moar, suíno, caprino, ovicultura. Se alguém não pensou, se alguém já pensou, mas quando a aula presencial é mais descontraída, né? Alguém não deixa a gente seguir. Falou, pessoal, professor, então é fácil acabar com a fome, é só parar de comer carne. Então, isso é uma pura verdade. Então, não é que todo mundo vai virar vegetariano espontaneamente, mas a carne vai se tornar um produto tão caro como é no Japão, né? Pelo menos a carne do boi, né? Vai custar 200 dólares um bifinho, né? E 80% da produção agrícola no Brasil vai para a pecuária. Então, olha só que isso, né? Eu já tive a oportunidade de dar essa palestra aqui em praticamente todas as capitais desses estados, né? Uma vez, uma mocinha lá de Roraima, uma menininha, filho do professor de Roraima, Rondônia, ela veio me perguntar depois, professor, me explica esse negócio de ter mais boi do que gente aqui. Ela não acreditou, começou a brigar com o pai, isso não pode, é injusto. Olha, que legal, né? Então, a mudança vem de casa. População, vamos passar aqui correndo, PIB, né? Então, você vê que São Paulo polui bastante, tem um PIB bastante, Amazonas tem um PIB fraco. Então, Amazônia já é ecológico, o que precisa levar lá? Um pouquinho de crescimento econômico sustentável. E para São Paulo? Para São Paulo, vai ser mais difícil fazer as adaptações de energia, etc, etc, do que em outros estados que ainda não tem, né? Agricultura. Agricultura, você vê aqui, e floresta, você vê que São Paulo já desmatou tudo, Tem 5% de Mata Atlântica, mas ela compensa com um pouco de agricultura. Pena que boa parte aqui é cana, soja, milho, monocultura. E na Amazônia? Lá, 94% ainda é floresta virgem. E o que que a Amazônia estão tentando fazer lá? Não fizeram por incompetência, ou dificuldades físicas e climáticas. Eles querem fazer o que São Paulo já fez, tá? Então, tem esse gráfico, aqui o número de bois, eu deixo para vocês refletirem, e vocês conversem isso entre vocês, com o e-mail, chat, é um material riquíssimo. O IDH, você viu como que o IDH se engana um pouquinho, o IDH médio brasileiro é bom, tá na faixa aqui de alto, mas assim, se for olhar todas as diferenças, é que nem o PIB per capita, né? Ou a idade média na época do... Ou você pega a idade média lá na época do Ford, era 30 anos, eles vivendo aí 80, 60, né? Então, ou seja, quem tem o IDH um pouquinho melhor, vive o dobro, né? E com certeza, assim, infelizmente, de lá pra cá, melhorou bastante, né? E com a internet fica mais transparente as discussões mais acerradas. Taxa de alfabetização, isso é uma vergonha, né? Melhorou muito, mas 89% só, né? Então, você vê que tem muitos estados aqui abaixo da média, então tem que melhorar. Mortalidade infantil reduziu, mas é grave isso aqui ainda, né? Olha só aqui, né? Extrema pobreza já chegou a mais de 20, né? Olha, reduziu bastante pessoas da ONU, né? 8,5, mas ainda tem estados brasileiros, então com certeza quando vocês montarem o relato integrado dos estados, vocês vão ressaltar os pontos mais estratégicos, né? Que agregam e destoram valor. Então, em alguns estados, a extrema pobreza é o número 1, o outro é o que que é? É energia, né? Então, vocês vão estudar isso. Isso aqui, se aquilo lá é uma vergonha, aqui é uma falta de vergonha, pessoal. A coleta, o índice médio de coleta de esgoto no Brasil é 55. Então, olha aqui, o estado de São Paulo, 99. Aí pega a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo dá 99,5% de coleta. Mas aí, isso aqui lá na Sabesp, né? Ouvindo lá. Quanto que eles tratam? Então, o índice de tratamento de esgoto é menos da metade. Aí eu perguntei o que que faz com o que o coletor cobrou na conta de água e eles falam assim, a gente joga de novo aí no Rio Tietê e no Rio Pinheiros. E eu pensando que eram as indústrias, as casas que poluíam, né? É o próprio devolução do que coletou ali. Que vergonha, né? Eu estava na casa do reitor de Rondônia. Rondônia. Olha aqui. Aqui é Rorega, né? Aqui é Rondônia. Olha aqui também, é vergonhoso, né? Aí conversando com ele, deu um barulhinho assim, o que que é? Não, isso aqui é o motor da fossa. Bom, a casa dele, num bairro novo, ele não tinha rede de esgoto, né? E quem tem, e o restante joga no Rio Madeira lá, né? Então, esse aqui, com certeza, se a pobreza é número um, esse aqui é o segundo mais importante que os brasileiros, o Brasil teria que mexer e teria que estar na boca de todos os políticos aí, pessoal. Mas teria que ter essa consciência que vocês já têm, né? Pessoas com nível superior, isso aqui não é nem baixíssimo, né? 8,31%, né? Mas mostra a importância, né? O privilégio, o destino, né? A sorte, né? A vida, o esforço dos seus pais ou de vocês aí ao longo do tempo, para vocês estarem numa universidade boa. Então, não estou dizendo que tem que devolver isso para a sociedade, mas vocês mesmo vão se sentir assim, na obrigação de produzir muito mais na vida de vocês do que vocês vão consumir, né? E eu tenho certeza, nas aulas presenciais, a gente para para discutir aqui e os projetos que cada um tem são maravilhosos, né? Internet agora está aumentando a cada vez, né? A participação de mulheres é quase que meio a meio, expectativas de vida, você vê que hoje é 76, né? Hoje é 76, a média, né? Aqui, quando eu atualizei, as mulheres se vi mais do que os homens em 2042, vai chegar um certo tempo que vai parar de crescer, a taxa de, o número de nascidos vai ser menor que o de mortes, aí o Brasil vai estabilizar em 2042, né? Mas você vê que melhorou bastante, né? Esse aqui é o mesmo gráfico, né? Pessoal, quando eu nasci, a expectativa de vida era 48 anos, né? Hoje é 76. Vocês que nasceram aos 20 anos atrás, em média, com certeza vocês, na vida adulta, vocês vão estar experimentando uma expectativa média acima de 100 anos. Isso aí é certeza, né? Não precisa nem fazer muita conta. Imagina os filhos de vocês. Ou seja, a gente vai ver um mundo, se não tiver outras emergências, um mundo com um crescimento populacional grande, né? Não vai ter emprego. E o que vocês vão fazer com o tempo? Eu acho que vocês já têm planos aí. Diferente da minha geração, a gente é viciado em trabalhar, não sabe fazer outra coisa. Mas vocês talvez já consigam dividir o tempo de vocês aí, né? E esse é o resultado, pessoal, dos Estados brasileiros. Dêem uma olhada. Então, a boa notícia, você lembra que era 500 e pouco lá naquele primeiro trabalho? Esse segundo trabalho chegou também em 500 e poucos bilhões. Então, a boa notícia é que o Brasil realmente é o país número um em superávit econômico, social, ambiental e governança. É o país número um ESG. E se fosse avaliar nesse modelo aqui, dá 500 bilhões por ano. A má notícia é que esse valor se concentra aqui na Amazônia e Pará. Ou seja, porque a maioria de nós está fazendo o que o restante do mundo fez. Mato Grosso, em 2050, passa São Paulo, né? Mesmo aqui, países da Amazônia também vão ficar com superávit negativo aqui. E eu fiz uma conta aqui, seis estados subenavitados. Esses seis estados são todos da Amazônia. Então, deu quanto aqui? Alguém poderia ler esse número? Em trilhões? Só para ver se... E alguém está na Amazônia não, professor. Não, qualquer um. leia esse número aqui, em verde aqui, dos seis estados superávitados. Um trilhão e oitocentos e quarenta e um? Isso, um ponto oito trilhões de dólares. Quanto que é o PIB do Brasil hoje? Mais ou menos. Os dois trilhões? Acho que está em três, deixa eu ver aqui. Em dólar. Um ponto quatro. Um ponto quatro. Então, ou seja, qual é o PIB do Brasil? Teria que somar, no mínimo, esse PIB não financeiro aqui. E isso aqui é direto às emissões. E não precisa nem justificar, porque emissões aqui, todo mundo entende, o mundo inteiro hoje. A ONU entende, né? Então, algum de vocês poderia fazer um trabalho, alguma ação direcionada a isso. Tá bom? Então, aqui é o per capita, mais ou menos a mesma coisa. Conclusões. Alguém teria alguma pergunta antes da gente passar para as conclusões? Não, né? Até porque o PIB já está correndo. Então, quando a gente analisa o balanço contábil de uma empresa, o reduzir despesas ou aumenta a receita. Começa a conversa por aí, né? E chega na solução. E aqui, então, ou reduz carbono, né? Ou reduz população. O mundo não tem condições de continuar no mesmo sistema de recursos, extração, produção, logística, consumo, descarte, do jeito que tem hoje. Não tem, é impossível. Então, vai parar. O mundo vai parar. Essa foi a conclusão desse trabalho. Tem um professor lá que é atuário, tem bastante atuário aí nessa turma também, e já são mais felizardos, já sem capacidade estatística, né? Ele calculou até o final do século, uma redução de 73% na população do mundo. que loucura, né? Que loucura, né? Ia sobrar 500 milhões de pessoas, né? Mas cálculo é cálculo, né? Eu tenho até medo, não acredito nisso, né? E para finalizar, pessoal, acho que já está no final aí, a boa notícia, e aí vocês vão ter tempo para estudar bastante, se é que você já não conhece, né? Quais são as principais agendas mundiais de desenvolvimento sustentável, né? Então, muita gente já quebrou a cabeça. A ONU, né? Quebrou muito a cabeça. Na minha opinião, eu acho que todos concordam, são os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 169 metas, né? Tem até uma disciplina na quinta-feira com isso. Ele entrou em vigor em 2016, quando deixou em vigorar os ODMs, aí entraram os ODSs, e aqui resolve praticamente quase todos os problemas. É difícil não achar algum problema para o futuro aqui. Começa com extrema pobreza, que é o número um também, agricultura, energia, emprego, trabalho decente, né? E lá o dado-se, a encíclica papal número 298, que tem 246 parábolas, quase 200 páginas também, igual o da ONU, e eu acabei conhecendo por acaso, eu jamais iria ler um documento. Uma vez eu li um documento de budismo, porque um amigo traduziu, no livro tem aí, né? Mas eu olhei, mas quando eu fui ver, ele começa, o que tem que resolver? Extrema pobreza, energia, oceano, floresta, não sei o quê. E quem elaborou a encíclica papal? Foi o Conselho Científico, o Comitê Científico do Vaticano. Eu conheci o coordenador desse conselho, é um PhD em antropologia, é o arcebispo Dom Marcelo Sorondo. Eu passei 10 dias na Amazônia com ele. Um senhor de 70 e tantos anos, né? Mas tomando banho de rio, querendo reboto, tomando uísque com a gente, né? E ele falava, a encíclica não é para os cristãos, a encíclica é para ajudar todos do planeta. Tem esse relatório aqui, The Imperatito Act, é o Blue Planet Price. Ao contrário da Fundação Alfred Nobel, tem muitas outras fundações que patrocinam muitos outros prêmios noveis. Esse aqui foi criado na Rio 92. E tem brasileiro aqui, o professor José Koldenberg e outros brasileiros fazem parte. Eles escreveram um documento com 171 páginas, dizendo tudo o que tem que fazer para consertar esse planeta em ordem de urgência e prioridade. Muito legal, pessoal. Quem morreu, leia. A Carta da Terra também começou ali de uma forma filosófica, mas ajuda, né? A FEIA é signatária dos princípios. Esse índice aqui é Felicidade Interna Bruta. Em vez de PIB, é FIB. A gente conseguiu traduzir no livro, tem todas as histórias, 70 indicadores e 9 classificações. Tem uma classificação que eu adoro lá, pessoal. É assim, é Uso Adequado do Tempo. Ou seja, em média, as pessoas têm que dormir 8 horas bem, trabalhar em média 8 horas, e nas 8 horas que sobra, tem que fazer o que mais gosta. Você já trabalha um pouquinho mais, dorme um pouquinho mais, visitar um amigo, praticar um esporte, sei lá, faz o que quiser. E aí conta toda a história de como foi criado esse índice. O rei, quando assumiu, tinha 16 anos, ele foi visitar a cidade lá com um monge budista amigo dele e viu que ninguém gostava do pai dele. E aí ele falou, por que não gosta? Aí viu por quê. Aí a primeira medida dele foi colocar o monge budista como primeiro-ministro e mudou a Constituição. Toda Constituição tem que visar a felicidade. Sim, eu acho que seria difícil implantar na íntegra aqui no Brasil, mas tem muita coisa legal como esse uso adequado do tempo. E o pior é que eles monitoram isso um por um. Avaliações econômicas do mundo, o relatório STER, vale a pena, porque foi aqui, em 2006, que as empresas passaram a usar um economista. Enquanto o relatório era produzido por químico, físico, biólogo, ecologista, não sei o quê, ninguém dava bola. Agora, quando o economista juntou os 2.500 relatórios do IPCC e traduziu em quanto isso vai custar no PIB do mundo até o final do século, o mundo parou e se assustou. E aí tem esse segundo aqui também, que é o EMCB, está disponível para vocês, é Economia das Mudanças Climáticas do Brasil. É a versão brasileira do relatório STER, que é do Nicola STER, e quem coordenou isso aqui foi o ex-reitor da USP, Jacques Marcovitch, e o Carlos Nobre, que eu admiro muito, ele e toda a família. São pessoas diferenciadas que realmente fizeram e fazem a diferença. São pessoas que têm o conhecimento do que vai acontecer, dos riscos, assim, como poucos. e tem outros aqui também, que vale a pena, aí vocês vão dar uma olhada. Tá bom? Então, já estamos chegando nos finalmente. Aqui, esse aqui, eu resolvi trazer um pouquinho mais. Quais são os conselhos dos ganhadores do Blue Planet Price na Rio+, 20? Esse prêmio Nobel foi criado na Rio 92, e na Rio+, 20, eles criaram esse documento de 170 páginas, aí tem o resumo, eu resumi o resumo do resumo. Aqui, e quais são as prioridades? Número um, mudar o PIB, né, como indicador de desenvolvimento, incluindo aspectos humanos, social e ambiental. É o princípio dessa disciplina, é uma contabilidade que envolve o aspecto humano, social, ambiental, governança, ESG, etc. Número dois, eliminar subsídios perversos da energia. Isso é gravíssimo, né? No dia que for contabilizar todos os custos da energia, vai acontecer como na Europa, em Portugal, um ex-aluno mora lá, tem um carro híbrido. Pô, professor, tenho aqui, tenho dois híbridos. Aqui é baratinho, 10 mil reais você compra aqui um Honda híbrido. Mas o problema é energia. Aqui a gente, um apartamento, uma casa, gasta 200 reais em média de energia, né? Assim, um médio. Lá, gasta 2 mil, 3 mil reais, porque a energia é muito cara. Então, no dia que tirar o subsídio, a energia é subsiada no mundo inteiro, aí, isso aqui muda o mundo, assim, de forma brusca, sofre também. Número três tem a ver com a população, ou seja, qualquer probleminha com a população dessa, de quase 9 bilhões, né? Ela se potencializa. O número 9 é a preservação da biodiversidade. Então, assim, é muito mais econômico manter uma árvore em pé do que plantar hoje, esperar 20 anos, e abrir 20, 40 centímetros de solo é muito difícil. Tem aquele meio metro que não é nem árvore e nem a copa, né? Então, não é nem pega sol e nem é escuro, como embaixo da floresta fechada. Então, ali tem uma diversidade também muito grande. E a última, investir em conhecimentos para aprender qual rumo tomar. Esse aqui é uma agenda de um professor da Universidade de Colúmbia, né? É o professor Henry, é Claude Henry. E eu só deixei em vermelho aqui para não esquecer dela. Ele, nós temos que tratar da falência planejada das empresas do século XX. Então, ou seja, ele fala o seguinte, quem vai produzir energia limpa? Ele fala, são as empresas de energia suja. Ele já tem o know-how, tem experiência, é só mudar a chave aqui, o modelo de negócio. Quem vai produzir alimento orgânico, natural, saudável? São as mesmas empresas que produzem alimentos químicos, adubos, fertilizantes, agrotóxicos, etc. Ou seja, eu não tenho dúvida disso. Aí teve uma discussão lá na Poli sobre energia. Eu falei, por que não faz energia solar a partir do ano que vem? A professora deu risada de mim, o senhor não sabe? O senhor é da fé e não sabe? Ela falou assim, se você fizer isso, acontece o que começou a acontecer na Alemanha, quando liberaram a produção de micro-usina, que no Brasil já é possível hoje. Se facilitar demais, os ricos começam, em vez de pagar mil reais, paga cinquenta reais em energia. Só que a tarifa dos outros se sobrecarrega. E quem vai pagar esse custo? O governo tem que aumentar o imposto ou os pobres. Então, aqui, por isso que ele fala que hoje, vocês que estão na Féria, eu tenho certeza, quem veio para a Féria já tem uma noção, uma sabedoria, né? Então, não é nem ferro e nem água, né? Ou seja, vocês vão engolir algumas coisas que os oncologistas assim, ratos puros não conseguem, e você tem que se esforçar para botar na cabeça o que deve ser feito. Eu imagino que os próximos quinze ou vinte anos, esse processo de transição vai ser muito difícil, né? Porque é um momento de transição. E aí, vamos ver para o outro aqui se tem mais, aí já estamos finalizando. aqui foi quando a gente passou dez dias lá com esse aqui, aqui sou eu, e aqui é o Dom Marcelo Sorono, ele tem Facebook, pessoal, vocês falam e ele responde, né? Aqui, ó, aqui na ONU, aqui o Dom Marcelo do lado do Papa, esse aqui é o superintendente geral da Fundação Amazônia Sustentável, que eu faço parte do Conselho Fiscal, eu e o professor Nelson, e ele recebeu o convite para participar do Conselho Científico do Vaticano, então ele faz uma reunião por mês lá. E uma história que o Dom Marcelo nos contou, quando o Papa convidou aquele inglês Steve Hawking para participar desse comitê, né? Ele respondeu assim, ó, eu não posso aceitar porque eu não acredito em Deus. Aí ele disse, nós não queremos que você, ok, nós não queremos que você acredite em Deus, nós queremos a sua inteligência. Então, é um documento, se vocês olharem, os mesmos rigores dos documentos da ONU. E aí, regra geral, né? Aqui, eu acho que na próxima palestra, eu nem vou colocar mais, né? Mas eu falava, isso aqui chocava, né? Isso aqui é em casa, está ali em 2012, aqui, ó. Esse do lado esquerdo no telhado, é um aquecedor solar a vácuo. Em vez de colocar aqui um monte de placa no telhado inteiro, são vidros, são dois vidros no meio a vácuo. Então, a temperatura, a outra demora o dia inteiro para chegar a 50 graus. Essa aqui, em duas horas, chega a 100 graus. Eu não entendo por que o pessoal usa o outro ainda, principalmente que agora o preço é praticamente o mesmo. Esse aqui, ó, no meio, essa garrafa PET aqui, é uma válvula carneiro. É a bomba de água que usa a força da própria água. Ou seja, não usa energia elétrica e é capaz de bombear água a 20 metros. Ou seja, uma corrente de 2 metros bombeia 20 metros e aí é proporcional. Eu fiquei doido quando eu vi o negócio. Fui lá, vi como funciona. Aí, entrei na internet, Leonardo da Vinci já tinha protótipo. Aqui, ó, embaixo, energia eólica. Eu adoro andar de motocicleta. A gente já foi para o Atacama, o Chile, né? Imagina ficar duas horas, nós passamos no Uruguai e duas horas de moto e só essa paz elétrica aqui, gerador. E aí, eu fui ler um pouquinho mais, olha o que o presidente do Uruguai fez. Ele criou uma empresa muito interessante que a gente vai ter a oportunidade de falar de PPP, parceria pública ou privada ou Project Fines, que eu deixei todo o material disponível. Ó, o presidente, o governo não tem dinheiro, o que ele faz? Ele criou uma empresa, capital aberto e fechado, no caso dele, aberto. Aí, o que ele fez? A construtora entrou, a empresa que desenvolve o projeto entrou como sócia, o governo entrou com um pouquinho de sócia, todo mundo entrou com um pouquinho de sócia e o restante das ações vendeu para o público. E aí, começou a produzir energia, e é um paizinho lá de 3, 4 milhões de habitantes, é claro que começa a dar lucro e o lucro volta para os associados. Então, você vê que a solução química, física e biológica, nós já temos, para os nossos colegas aí de todas as unidades, já queimaram a pestana, desde o Thomas Alva Edison lá, até hoje, a poli ali, quando eu dou uma palestra lá, nossa, amanhã eu fico impressionado. O que precisa agora de empreendedorismo, montar projetos? E para finalizar, esse gráfico, eu acho que já comentei com vocês, espero que vocês estejam aí ainda, mas aqui, é um gráfico que eu roubei de uma professora de Harvard, baseado na tese do Daniel Kahneman, e ele, aqui, do lado esquerdo é felicidade, e do lado direito é dinheiro. E a pergunta que eu faço para todo mundo é assim, dinheiro traz felicidade? e aí, esse é o gráfico, tá bom? Eu vou até mostrar tudo aqui. Aí eu falo para os meus alunos, que vocês já, já são, né? São meus queridos alunos, eu vou pôr uma questãozinha na prova e coloco assim, dinheiro traz felicidade? Quem respondeu não perde um ponto na prova e tem que responder sim. É lógico que, com bom senso, né? Então, ou seja, olha aqui, uma pessoa que está na miséria recebe um pouquinho de recurso, comida, né? Ele vai para uma sobrevivência, né? Tem um teto, tem comida, a maioria das pessoas hoje, a maioria, assim, mais de 70%, trabalham para pagar aluguel, água, luz, e agora internet, né? E não sobra nada. E aí, a pessoa vai para o conforto. Isso aí é bom, imagine um conforto. Você tem em casa, nesse inverno, um chuveiro, um aquecedor central, quando você toma um banho, é muito gostoso, né? E aí, chega no luxo, que é bom também. Só que, a partir desse luxo, você pode intensificar o dinheiro, a riqueza, mas a felicidade, ela começa aqui a cair, aqui, ela não é linear, né? Ela geralmente cai aqui, tá? A maioria de nós cai. Então, aqui, e se eu perguntasse para vocês, lembra aquele primeiro quadro que eu coloquei no começo, 60% da população de extrema pobreza? Eu diria que não chegaram na sobrevivência ainda, pessoal. Então, olha quanto trabalho as empresas, vocês têm, para fazer que, não só as empresas, também, né? E a sociedade civil, chegue, pelo menos, num nível aqui de conforto. Não precisa ter luxo, mas, pelo menos, aqui, conforto, tá? Então, quando a gente fala aqui em valor, a busca da felicidade, aqui, nesse primeiro pedaço, pedaço aqui, é mais individualista. E aqui, é mais coletivo. Então, seja, uma pessoa que chegou aqui, não é porque a pessoa é bozinha, mas, geralmente, ela começa a pensar assim, olha, eu tenho bastante dinheiro, tenho saúde, tenho a família, tenho amigos, mas estou insatisfeito. É o que está acontecendo com os filhos nossos, que nós limão bastante, né? Por quê? Porque isso aqui não satisfaz. Então, o que vai ser aqui? É valor para o acionista, e aí ele começa a produzir valor para o planeta. Então, a sustentabilidade é um trabalho longo de transição nessas décadas, para chegar, pelo menos, no conforto aqui, médio, alto, e aí todos vão produzir. Porque o planeta, na encíclica papal, já mostra isso, ele fala que os seres vivos, que resistem ao longo do tempo, são aqueles que conseguem produzir mais do que o que eles necessitam. Então, são essas pessoas. Então, imagina uma pessoa que está aqui nesse topo e não está produzindo nada, começa a ficar deprimido. Então, esses são os nossos geração Z, milênios, né? E, para finalizar, essa aqui eu coloquei para lembrar, essa é a foto onde a gente leva os alunos, lá para a Amazônia, né? É uma comunidade preparada para isso, bem organizada. Tem gente que já foi para lá e ficou. Uma professora da GV já levou um namorado, tem um filho de uns dois anos, e diz que não volta mais. Ele volta para os trabalhos, consultoria, mas, assim, a maior parte ele fica aqui. Pessoal, vocês estão vendo a seta? Não, deixa para lá. Isso aí, numa outra oportunidade, eu conto em detalhe. então, é o fim, ok? Então, vamos interromper aqui, e vamos... E vamos... E vamos...